Fala pessoal, eu sou o Pelbzeira aqui do Projeto Guia do Streamer e sempre tô caçando recursos pra você tá emulando o seu controle, seu teclado, seu mouse e tem vários vídeos aqui no canal. Esse é mais um e eu quero mostrar pra vocês como pôr no OBS, no Streamlabs e no seu aplicativo de transmissão. E já vai deixando o like pessoal, se inscreve aí no canal. Sério mesmo, aí você não perde nenhuma dica, nenhum recurso que eu fico pesquisando, testando e trazendo aqui pra gente. Olha, antes da gente começar, queria falar que vai ter um bônus, tá bom? Eu vou mostrar como você pôr o teclado e o mouse na tela da sua live e no fim do vídeo eu vou mostrar como pôr controles também, beleza? A aplicação que a gente vai utilizar, ela se chama NoBoard pra pôr o teclado e o mouse, tá bom? Esse link eu tô deixando na descrição, você vai clicar no botão GoToDownload. Aqui, sem erro pessoal, você pode descer e baixar esse arquivo aqui ó, NoBoard, Rewrite, o zip, tá bom? .zip. Depois que você baixar, você vai descompactar o arquivo, tá bom? Vai entrar na pasta dele e vai ter essa aplicação, esse NB, NoBoard. Você pode abrir ó, vou clicar duas vezes e vamos olhar. Caso seja, a primeira vez que você vai abrir a aplicação, não vai vir assim, tá bom? Direto com o teclado e o mouse e esse modelo bonitinho, focado pra gente jogar jogos de tiro, né? FPS com teclado cortado. Enfim, pra você achar os modelos, você vai clicar com o botão direito aqui e vai clicar em Load Keyboard. Você pode ver que eu tô usando uma categoria que se chama João 7 YouTube. Acredito eu, né? Ou YT. É esse modelo aqui. Se você for aqui no Burning Fish, pessoal, ele vai trazer uns outros modelos aqui ó. Mas enfim, aqui tá funcionando já, eu tô apertando a barra de espaço e acabei aqui mudando de modelo, tá bom? Mas enfim, tá reconhecendo tudo certinho. Você tem outros modelos aqui que eu não achei tão da hora. A gente vem aqui pro Games Legacy, dá uma olhadinha ó. Ele vai separando o teclado de várias formas aqui pro Dota. Tem alguns jogos ó, de tiro, FPS, que ele vai separando um layout pra você, tá bom? Se vocês gostarem, pode usar também, eu acho. E o mais provável que vai agradar vocês é esse daqui, João 7YT. Mas olha, o Halley, você tem aqui opções com dois botões, quatro, sete. A gente vem nesse modelo normal, a gente vê o teclado simulado de novo com vários modelos aqui. Tem uma versão só pro jogo Quake, tá bom? Essa versão decora aqui, que você pode mudar. E essa versão Wills, tá bom, pessoal? Só queria passar pra vocês terem uma noção, ó, o teclado aqui, com outro layout. Você vai dando uma olhadinha, tá bom? Se quiser só simular o teclado, esse daqui tá bonitão. Simula um Alienware, tá bom? Nesse Wills. Porém, João 7YT. E você pode observar vários modelos pra você aplicar, tá bom? Vamos supor que eu quero esse modelo aqui embaixo, ó. Outlined White. Perfeito. Selecionei, eu vou clicar no Close. E aí, pessoal, vou deixar aqui de lado, aberto em primeiro plano e vou trazer o meu OBS pra cá ou o Streamlabs. É o mesmo procedimento que você vai fazer. Você vai por uma fonte de captura de janela, pessoal. Essa daqui tem todos os aplicativos de transmissão, tipo o OBS. Então, a gente clica, vamos por aqui, ó. Teclado, mouse, o nome, né? Clicou em OK. Perfeito. Já trouxe aqui na janela. Se não reconheceu o NoBoard, você procura na janela, seleciona e clica em OK. A gente já tem aqui, olha, o teclado e o mouse, ó. E já tá pegando as teclas certinho. O direcional do mouse, ó, quando eu for girando aqui. Em resumo. Porém, tá verde, né, pessoal? Em outro ponto, você pode segurar o Shift do seu teclado e aumentar do tamanho que você quiser, tá bom? Posicionar na tela. Mas em resumo, eu vou deixar bem pequenininho aqui, porque a gente vai ter que fazer um procedimento agora. Por um filtro pra tirar esse verde. Então, você vem aqui na fonte e você acabou de adicionar. Clica com o botão direito e clica em Filtros. Aqui nos filtros de efeito, clica no Mais e põe um filtro Chroma Key. Pessoal, selecionou, ó. Clicou em OK. Ele já reconheceu a cor verde aqui. Se não tiver, põe o verde e clica em Fechar. Perfeito, ó. Trouxe aqui pra outra cena pra vocês observarem sem estar com o fundo do ABS, né? A opacidade pegou legal. Não tá com Chroma Key. Tem algumas letras estilosas aqui. Pegou uma fonte bem massa. E eu tive que instalar essa fonte, tá bom? Vem um errinho. Aí eu cliquei no endereço. Veio essa página aqui. Aonde eu simplesmente baixei essa fonte e instalei, ó. Você vem aqui, clica em Download. E é só você abrir o arquivo Zip e clicar no botão Instalar. Aí vai tirar uma fonte, que acho que é a Arial, que tá lá e vai ficar essa bonitona, beleza? Depois disso, é só sair pro abraço, pessoal. Põe na tela da Live, ó. E já tá funcionando. Põe o jogo pra rodar e fechou. Agora, vamos ver como que você pode pôr um controle na sua Live. Rapidinho, bem simples e fácil. Eu tô aqui com o controle da Red Dragon, tá bom, pessoal? Simulando aqui no PC o controle USB e acessa o site GamePadViewer.com. Conectou o controle? É só apertar uma tecla, ó. Aí apareceu o menu de cima. E vamos configurar um controle, né? Você pode vir aqui e pôr o Player 1, se quiser configurar mais. Seleciona o layout que você quer do controle. Mas olha, já tá reconhecendo. Eu tô apertando aqui e tá de boa. Aí você vem no ícone do Xbox e pode pôr aqui de PlayStation 3, se você quiser. Pode pôr de PlayStation 4. Tem o 4. No modelo white, né? O modelo branco. E aqui tem até o Super NES, GameCube, pessoal. E outros modelos, tá bom? Eu vou deixar aqui, por exemplo, do Xbox 360. Tá pegando certinho. Pra pôr na live, você vai vir nesses três pontinhos aqui, ó. Clicou, vai abrir esse menu e você clica em Generate URL, tá bom, pessoal? Abriu essa tela, você só vai copiar esse link aqui, ó. Copiou? Rapidinho, ó. Traz o seu OBS ou o seu Streamlabs. Adiciona aqui uma fonte de navegador, dessa vez. Não é a captura de janela, ó. Fonte de navegador. Eu vou pôr o nome aqui, ó. Controle. Vou clicar em OK. E aqui, simples assim, ó. Vou pôr a URL do controle. Vou descer aqui embaixo e vou atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. Pra sempre estar carregando certinho. E clico em OK, pessoal. Agora vamos esperar carregar o controle aqui na tela, ó. Demorou uns segundinhos, pessoal. Mas carregou. Perfeito. Aí você pode segurar o Shift do seu teclado e diminuir do tamanho que você quiser e posicionar aqui na tela. Espero que tenham curtido. A gente tá com o teclado, o controle, o mouse, tudo aqui funcionando perfeitamente. Valeu o seu like, não valeu? E também, pessoal, se inscreve no canal, porque às vezes eu acho outros sites que fazem esses serviços melhor. Fica mais performático, sem travar. E eu lanço aqui. Aí você não perde, beleza? Então, junto, pessoal. Obrigado pelo apoio, pelas visitas e até o próximo vídeo.